Olá, maluscos e maluscas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E sim, vamos para mais um episódio de The Walking Dead New Frontier. Bom, a gente aqui está sendo invadido por zumbi de forma foderosa aqui, né? E eu estou aqui rateando com o Javier. Olha que cara bonito. Tá, não trema, Javier. Nós temos que dar um jeito de achar alguma coisa aqui. Então vamos ver. A gente pode vir aqui, porta de coisa. Uma porta de garagem. Deve dar de entrada por ali. Pode estar cheio de caminhantes. Só tem um jeito de descobrir. Opa, essa coisa não é tão forte quanto a gente achou. Anda logo. Tá, calma. Ai, ai, um carro. Vamos tentar pegar um carro. Olhar. Bom, tem um carro. Sem rodas. Olha, tem um zumbi ali dentro. Cacete. Caraca, tem um negócio ali atrás. Ai, caramba. Tá, calma. Tem um macaco, um macaco hidráulico. Pode ser útil. A maçaneta sumiu. Tá ali dentro, tá? Ah, esse eu já entendi. Ai, meu Deus. Ai, tem mais um bicho empurrando. Tá, eu tô tentando fazer o possível. Vamos tentar abrir a porta. Não! Ai, caraca. Tô com outro caminho. É a nossa única chance. Ai, cacete. Porra, só tá ficando mais pesado. Ai, o que que tem aqui? O que que tem aqui? Ai, vamos buscar no lixo. O que que tem no lixo? Isso que não tem o corpo aqui, né? Nada útil por aqui. Cara, não tem nada útil no lixo. Calma, tio. Calma, tio. Calma, tio. Ai, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei como ajudar. Eu não sei. Eu não sei. Ai, gente. Agora, gente. Meu Deus. Escutar. Não tô ouvindo nada lá dentro. Pra mim, já é o suficiente. Ai, ele não segurou. Ai, ai. Fudeu. Ai, não. Começamos o episódio bem. Morrendo, virando zumbi. Virando merda de além. Ah, velho. Que merda. Tá, calma, gente. Calma, tá tudo certo. Calma, tá tudo certo. Ok. Tem um bichinho aqui no carro. O que que a gente pode fazer aqui? É, não tem nada no chão. Não tem nada no chão. Tentar levantar a garagem. Bora, bora, bora. O que? Lá vem eles. Eu posso a porra. Posso levantar um pouco. Mas tem alguma coisa que tá errada. Tá emperrado. Ou qualquer outra merda do tipo. Ai, caraca. Talvez a gente tenha que abrir na força. É o jeito. Macaco, macaquito. Pega o macaquito. Com a caviar. Pega o macaquito. É, abriram a porta? Sério? Ai, não é uma questão inteligente, né? Oi, amiguitos. Toma no cuco. Tá, sumimos com... Pega, pega, pega. Pega o pedacito de pau. Pega o pedacito de pau. Aí. Bora. Botar a alavanca no macaquito. Javi. Calma. Pode deixar. Agora eu vou levar o macaquito e vamos abrir a nossa portita. Não, não. Jesus não pode morrer. Não tá segurando. Calma. Calma, eu tô abrindo. Calma, gente. Calma. Ai, lá vai eu. Força. É isso. Não dá pra subir mais. Entra aí, todo mundo. Vai aí. Eita, tão bom que a galera caiu. Nossa. Nossa. Olha a biga que ele deu. Vem, veio. Vai, 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 vai. Conseguimos? Isso é um sim? Eu acho que sim. Tomara que seja, gente. Sério. Tá. Javi. Consegui entrar. Vai, velho. Tu entra. Aí. Boa. Nossa. Dei um dash louco. Fecha a porta rápido. Tira esse primata daqui. Que é o macaco, né? Então chuta. Chuta o macaco. Ai, chuta o macaco. Ai, cassete. Chuta o macaco. Boa. Aê, conseguimos. Essa foi por um pouco. Por sorte, aquela porta vai segurar eles. É, assim seja, né? Talvez. Quem sabe? Isso é tiro? Ei, eu tô aqui. David? Nem pense em deixar aquele matador de crianças entrar. What? Caralho. Não me force a fazer isso. Deixe David entrar. Ele tem um filho, Clayton. Que nem você. A Clayton não tem filho. Opa. Mas que porra é essa? Abre. Caraca, velho. Eita. Ele vai ver a Clayton. Eita. Mas que diabos você tá fazendo aqui? Pergunta pro seu irmão. Ela é encrenca. A Clayton está do meu lado. Ok, gente. O meu jogo... Ele crashou. Ele fechou. Quando eu disse... Quando eu falei com o David e com a Clayton. Deu uma bugada federalística. Mas tudo bem. A gente grava de novo. A gente vem aqui e vira amiguinho de todo mundo. Cara, a treta da Clayton e do David chegaram até aqui. Tá ligado? Mas que diabos você tá fazendo aqui? Pergunta pro seu irmão. Tá. A Clayton tá comigo. Ela tá comigo. Eu devo minha vida a ela. Ela contou umas coisas bem escrutas sobre você, cara. O que ela disse? Você deixou ela pra morrer? Não. Nós expulsamos ele. Uma menina totalmente sozinha por aí. Você acha que Mariana teria sobrevido? Na ferida. Tínhamos regras. A Clayton desobedeceu elas. Eu teria feito o mesmo. Por qualquer um. Ela sabia o que ia acontecer. Para Kate e o Gabe? Você desrespeitou as regras para Kate e Gabe? Vou enfrentar as consequências para ele estar. Diferente dela. Ele sofreu? Nossa, Wade. Por favor. Eu preciso saber. Ah, aí tá a agenda, Clayton. Nossa, o Javier tá putasco com o irmão dele. Não. Eu não ia deixar. Mas eu não tive que me preocupar com isso. Ele sobreviveu, Clayton. O Wade tá vivo? Ele sobreviveu. Mas como? Ele estava morrendo. A Clayton falou. O Wade se recuperou. Ele é mais fórmula do que achávamos. Foi um milagre. Você tá mentindo. Vou ficar em silêncio. Não vou deixar a treta rolar. Sei que parece que estou tentando me safar. Clementine, por favor. Eu tô falando a verdade. Onde está o Wade agora? Não tenho certeza. Mas ele tá em Richmond? Dr. Lingard tomou conta do menino. Ele sabe onde ele está. Então eu vou voltar. Como assim? Não vai a lugar nenhum até que esses caminhões tenham sumido. Nossa, cara. Tadinha da Clayton. Qual o seu plano, David? A gente guardava um veículo por aqui em mantimentos. Vim para preparar vocês. E? E me despedir. Não quero que você se preocupe com o Kate e o Gabe. Vou cuidar da minha família a partir de agora. Eles também são da minha família. Não vai rolar, David. Eles são minha família também. É isso que você acha? Até quando eu disse que o Kate é a minha esposa e o Gabe é meu filho. O que? Como abriram a porta? Porra! Uma vadora de dois pés, mano. O que? Como assim, cara? Porra! Eu tenho que empurrar. Ok. Mano, eu adorei estar de dois pés. Tá bom. Espere rapidinho. Onde você achou isso? Lá. Mostre para mim. Eita, o que foi? Que lugar é esse? Propriedade do aeroporto de Prescott. O que é toda essa merda? Caraca, tem até walkie-talkies, velho. Eles podem ser úteis. Não quero pegar desse jeito, mas... Posso estar ficando doido, mas acho que eles eram de Prescott. Oh, até tem videogames. Um soco fantasma. Sei como tudo isso chegou aqui. Como se você não soubesse. Ei, não tinha nada disso aqui antes. Não tenho nada a ver com isso. Só a gangue fez isso. Dá-lhe, vamos dá-lhe. É. Qual é? Não tem como sabermos. O que mais são esses lugares? Seu grupo foi o único que acabou com a minha cidade. É, esse é muito mais além que Prescott. Tem saques de outras cidades aqui também. Fiquei sabendo que uma das cidades foram assaltadas a um... Tem coisa aqui de Kingdom, de Lakeside. Olha quantos eles já estão aqui. Merda tá abando na gente, cara. Anda logo, porra. Você anda logo. A gente não ia estar nessa roubada se você não tivesse largado ele na família do David. Abaixe-se. Caraca, tem gente aqui. Aí. Escondo. Posso me esconder. Que se fodam. Faria tudo de novo só pra ver a cabeça da putinha estourar. Você é burro pra cacete, né? Ih, o irmão dele tá fulto. Agora é a hora da vingança. Vocês só estão percebendo agora. Eu disse que John estava querendo guerra. A última coisa que precisamos é de pessoas sabendo disso tudo. Puta que pariu. Vai dar treta. Olha quanto tralha. Tem coisa pra cacete. Vamos ver sua cabeça explodir. Essa coda é o novo gol. E agora nós temos que ver sua cabeça, Papi. Caraca, toma. Direto. David? Pensava mais de você, Max. Pensava mesmo. David, fala sério, cara. Somos um grupo. Não precisa. Não tem necessidade. Filha da puta. Era pra ter atirado, velho. Ai, caramba. Pega ele. Ele tá fugindo. Ah, não. Volta aqui. Vai. Pegue o Badger. Tá bom. Vamos, vamos, vamos. Javier. Aí, consegui desviar. Vamos, vamos, Javier. Pega. Pega o careca. Pega o careca. Abriu. Vem, careca. Carregando a doze, é. Não vai ter doze, não, compadre. Não vai ter doze. Eita. Ai, meu nariz tá sangrando, mas tu vai ver só. Sai. Sai. Toma na boca, no nariz, otário. Toma de novo. Volta o cotovelaço, maluco. Aqui é o UFC. Aí, cuzão. Filha da puta. Filha da puta. Pega a lateta. Pega o copito na cabecita. Palhaço. Não adianta chorar, não. Eita, porra. Vai. Não deixa. Uh. Nossa, quebrou os dentes. Dá de fazer de novo? Ah, não. Nossa, doeu isso. Caralho. Ravi. Caralho. Desde o ferro velho, você só tem sido um pé no saco pra mim. Se eu soubesse que era o irmão do David, eu teria feito você engolir aquela gasolina e te acendido com uma vela. Caraca, velho. Mas isso serve. Vai, desvia. O quê? Nossa, no pedido. Pega 12. No bucho. No bucho. Pô. Abri o bucho. Ah, é o buracote feito na barriga, palhaço. Garcias do caralho. Você tirou minhas tripas pra fora. Sim! Tava na hora, né? Isso é pela Mariana. Toma, toma. É, filho da puta. Ela era uma menina gentil que não incomodava ninguém. Não. Não. É mais. Ah, eu carregava e estourava a cabeça. Dá mais um tiro, só de sacanagem. Foda-se ela e foda-se você também. Ai, vai, chum! Vamos lá. Mais um. Um repeteco. Um repeteco. Me deixa. Não, não. Supero nada. Não. O que você está esperando? Temos que ir. Destruir o crânio do Badger, né? Claro. Por favor. Pode se lembrar, Trip. Vamos. O quê? Perte aí pra continuar a golpear a cabeça dele. Toma. Não, não vai não. Nossa, abriu o crânio dele. Ele morreu. Só mais um. Só de sacanagem. Pelo amor de Deus, Ravi. Ah, é a última vez. Tá, agora é o final. Agora acabou, né? Agora tá bonito. Espero que vocês tenham sentido melhor. Tome sentido nas nuvens. Eita, porra. Cacete. O que é que é? Nossa, tem que pegar aquele desgraçado. Boa. Eita, ele é todo seu. Eita. Pare. Por favor. Ai, caraca. Assaltando, saqueando. Você traiu nossa essência. Vocês traíram o Richmond. Qual é, David? Aqui é Richmond. O que isso quer dizer? Fale a verdade, Max. Não adianta ficar calado, Max. O melhor que você pode fazer é acertar as coisas. Nós não fazíamos nada sem apoio de dentro de Richmond. O que? A Joan estava sabendo. Só seguimos as ordens dela. Ela disse que precisava disso para sobreviver. Minha filha da puta. Eu queria te incluir, mas ela disse que você nunca aceitaria. Me desculpe. Agora é tarde para pedir desculpas, traíra de merda. Por favor. Não me matem. Eu te ajudo. Eu vou contar para todo mundo em Richmond. Mata Max. Não adianta. Ele é um baita traíra. Vai. Não precisamos da sua ajuda. Eu estou implorando. Eita. Nossa, destruímos o crânio de duas pessoas. Nossa, está violentíssimo o episódio de urgência. Que maravilha. Muito sangue, muita dor. Plof, plof. Para lá e para cá. Beleza. Saímos. Eita, meu Deus. Tem zumbi para caramba aqui. Nossa, aquele metade está verde. Cadê Lonnie? Ele nos liberou. Corremos de volta para Richmond. Filho da puta. Se ele avisar a Joe... E os outros dois? Oh. Ah, destruiu o crânio. O quê? Bem feito. Aquele filho da puta matou a Mariana. Isso? Faz você se sentir melhor? Ou se... Não. Vamos ficar em silêncio. Vamos ficar em silêncio. Continua em dúvida. Raffi conquistou minha confiança. Se vocês usassem o cérebro um pouco, diriam mesmo. Uh! Sei que você fez a coisa certa. Eu sei. Obrigado. Algumas vezes não tem outro jeito de acertar as coisas. Verdade. Meu amigo levou um pé de cabra para alguém uma vez. Nossa. Vocês lembram disso? Meu pessoal precisa saber do que encontramos aqui. E seus amigos aparecidos. Estou surpreso que você se importe. Vidas mansla estão entre suas prioridades. Ué. Não tenho tempo para ficar procurando. Vai ficar bem por conta própria? Para ser sincero, eu acho que tenho mais chance do que você. Ele é um bom cara, né meu? Não me esquecerei de você. Tem minha palavra. Está tudo fodido lá, cara. Não sei como você vai conseguir. Um passo de cada vez. Tá, né? Precisamos voltar logo para Richmond. Tem pessoas queridas para mim lá. Nós dois sabemos. Todos nós sabemos. Ih. Tenho que tirar a Eleanor daqui. Depois que ela estiver segura, eu vou dizer a ela o que eu sinto. Oh, que romântico. Ei, se essa confusão não acabar, ela vai ficar incontrolável. Vamos precisar de aliados em Richmond. Ligard e Clint são nossa melhor chance. Se eu chegar neles antes da John, talvez tenhamos uma chance. Sei que eu estava pronto para me despedir antes, mas não vou conseguir sem você. Ah! Estou com você, irmão. Claro, David. Você é meu irmão. Eu nunca me esqueci disso, mesmo que você tenha se esquecido. Oh! Fico feliz em saber disso, Javi. Eu e você precisamos conversar depois que isso acabar. Se Loni tocar o alarme, eles vão nos esperar nos portões. Tem um caminho por trás que podemos usar para passar pelos guardas. Vamos pegar a picape. Ih. Acho que ele não se importará. Vamos, temos que ir. Ah, vamos dar no pé. O bando está se aproximando. Estamos indo bem, né, gente? A princípio, estamos. Tchau, zumbi! Tá bom, mano. Olha a treta que está rolando em Richmond. Vamos ver o que irá acontecer agora. Tá, estamos na cidadezita dos amiguitos. Legal, entramos pelo meio de merda. Ai, que delícia. Nossa, tá todo mundo cheirando a cocô. Ninguém vai sentir a presença deles. Acho que vai ser melhor do que nos separarmos. Não dá para um grupo desse tamanho ficar escondido por muito tempo. Especialmente se eles estiverem nos esperando. Ele é no lugar de estar em algum lugar. Eu vou atrás dela. Lingard levou ela para a clínica. Ela estava com certeza. Javi, é ali que você vai achar a Kate o Gabe. Então traga eles para a minha casa. E aqui tem um corvo no poste para amarrar o cavalos. Vamos nos encontrar lá. Depois que eu fizer uma visitinha para a rua. Te vejo lá. É... Roger that! Vou na frente para dar uma olhada. Eu vou olhar, vai lá. Ai, ai. E você, Clem? Sei que ainda tem alguns amigos na nova fronteira. Se eles souberem onde a gente está preso, eles vão me contar. Assim que eu achar ele, vou pegar aquela picape e sair daqui. Bem, você tem um veículo, é? Fique de olho no David. Ele pode estar sendo gentil, mas eu ainda tomaria cuidado. Não confio nele. Estou com você, Clem. Ele não me inspira confiança. Depois que eu buscar a Kate e o Gabe, eu descubro o que é melhor para nós. Espero que ficar longe daqui esteja nos planos. Mas você não é burro. Seus instintos estavam certos na maior parte do tempo. Sei que vai tomar a decisão certa. Já vou botando no meu cu as decisões, né? Vou tomar no cu no final. Já estou ouvindo. Te encontro assim que conseguir. Ai, vou tomar no cu bonito no final. Já estou... Ai, ah, for eu. David disse para pegar a direita naquela curva. Parece livre até agora. Vamos nessa. Lê, 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 lê. Vamos na manha com o cu gelado. Estou com o meu cozinho gelado. Ferindo a merda. Eu estou gelado. Vai. Cadê a casa com o corvo? Eu quero saber cadê a casa com o corvo. Você sabe Javier Garcia? Jogava como Storm Shot em Baltimore. O Javier Garcia? Eu? É esse aí que estamos procurando? É. O Javier Garcia. Só que a gente... Tá, parece alguma besteira paranoica. Aquela porra é jogador de beisebol. Lá está o centro médico. Entramos, pegamos a Ellie, a Kate, o Gabe e saímos. Os nossos amigos que estão lá. Não parece ser um comitê de boas-vindas. Tá bom. Vamos ficar aqui um pouco. Pausa pra cima. Droga, precisamos de uma distração. Você é bom em arremessos? Acho que sim, né? Cicador de beisebol. Ai, vou botar aqui na minha bunda. Não dá pra arremessar. Puta. Atirar. Ali. Mas que porra é essa? Isso, quer ficar cagado. Porra, precisamos chamar a brigada de incêndio. Essa merda vai queimar todo o carteirão. Não bastava só ter acertado uma janela? Nah, quero me exibir porque eu sou o cara. Serviu, não serviu? Nossa, meu. É uma cidade grande mesmo que tá sendo protegida pela nova fronteira. Caraca, que punk, velho. Não esperava que fosse tanto assim. Mas tudo bem. Vamos lá, temos que cumprir a nossa missãozita de recuperar as meninas. Oi, Cat! Cat! A cara do Raul. Encontre a Ellie. Falem que temos que entrar com a Kate. Pode deixar, eu encontro vocês lá. Oi! Chica a boca, moleque. Oh, obrigado. Pensamos que você tinha... Temos que ir agora. Agora. Ah, beleza. Sinto muito. Relaxa. Será que vocês não podem entrar? É verdade. Já perdemos tempo demais. As pessoas que comandam esse lugar são implacáveis. Temos que ir. Cadê meu pai? Cuidando das coisas. Seu pai tá amarrando algumas pontas soltas. Eu, no momento, eu pensei que eu tomei conta de você. Ah, beleza. Acho que vamos ficar bem lá. Então vamos. Espera, Javi. Quando você saiu, o Stout Hoa apareceu aqui. Ihhh. Ela me olhou de cabeça aos pés. Foi esquisito. Ela ensinou que o David tá aí encrencado. Como se ele não estivesse mais no comando. Não dá pra confiar nela. John é manipulador. Não dá pra acreditar nada que ela fala. Acho que é a melhor escolha, né? Isso não me deixa muito tranquilo. Não era pra... Os bandidos que atiraram em você são comandados por ela. Ela ordenou ataques e outros abrigos. Achamos esse monte de coisa de Prescott. Ela é responsável pelo que aconteceu em Prescott? David tá reunindo aliados pra confrontar ela agora. Javi, eu sei que você queria tentar aqui, mas essa briga não é nossa. Já perdemos o Mari e a sua segurança. A briga do David é nossa também. É, e nós estamos nessa com ele. Ele precisa da nossa ajuda. Kate, fala, você não tá me ouvindo. Isso não é problema nosso. O que tá acontecendo? Como assim? Saíram? Você não podia nem estar sentada. E o meu pai? Não podemos abandonar ele assim. Gabe, a gente nem sabe mais quem ele é. Temos que ir embora antes que a gente morra por causa dele. Ai, vamos sair de Richmond ou vou ficar com o David? Vamos ter que sair de Richmond. Eu acho que ele vai preferir. O pai vai preferir que a gente saia e salve a família dele. De qualquer jeito. Se vamos partir, vocês pegaram alguns suprimentos. Todas as minhas coisas estão armazenadas no quarto que eles me deram. Tá bom. Eu vou com você. Vamos logo atrás de vocês. Tudo bem. Ei, decisão difícil, hein? Ei, 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 ei. Gabe, ajuda aqui. Pode deixar. Eu vou achar o meu pai. Eu tenho que ir. Eu respeito isso. Beleza, parceiro. Eu respeito isso. Obrigado. Gabe. Gabe, não. Gabe. Não. Eita, ela tá mal. Por favor, Gabe. Por favor. Eu nunca achei que conseguiria ser mãe. Eu nunca quis ser mãe. Até eu conhecer você. Até eu conheci você e sua irmã. Eu te imploro. Não faz isso. É meu pai, Kate. Não posso perder ele de novo. E eu não posso perder você. Ih, drama. Ai, ai. Kate, respeite a decisão dele. É. Nós temos que respeitar a decisão dele. Não consigo. Olha pra mim, Gabe. Por favor. Por favor. É. Ele vai ficar com o pai dele. Eu acho que eu ficaria também. Falando sério, assim. Foda, né? Mas beleza, pessoas. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo do Walking Dead. Amanhã tem mais um episódio maroto desse joguinho maravilhoso. Abraço, Monskete. Deixe o seu like aí. Até mais. Uh!